e a mano que vergonha ele tá para o esquerdo tá short bate 4 mais intacto tem mais um dentro da tenda é a 6 dentro da rapaziada eu vou ficar assim pô ele tá é altar não tá peguei tira a parede restam 30 segundos foi aonde andou só planta só planta só planta tô com um spike planta pra cá vai comer vai comer ai sintaxe jogou o fio moleque na frente do bombe ai ai tem armadura 100 dkp armadura zerada tá fechado pra cá ah tem na direitinha peguei um tuc é é nós e o o o o o Eu acho que dá, não é melhor, mano. Ai, Diana. Nossa. Ai! Ah, estão zoando. Foda. Boa! Aqui, aqui. 3 a menos. Mais um, mais um, mais um. Bombe, bombe, bombe. Por que eu tenho que passar a call? Menos 3 de desestate, mano. Não sei se não comunicam, por que eu tenho que passar a call? Eu estou morto. Estou no marote aqui. Lá vai, carga. Spike plantada. Costa, costa. Último jogador. Costa, né? Boa! Aonde, filho? Aonde, filho? Boa! Tem nada a ver. Um dos meio. Nossa, eu ia pegar essa. Boa, boa, irmão. Vou distrair eles um pouco. Ah, não precisa. É isso, velho. Eu ia pegar aquela kill ali, hein. Eu acho. 3, 2... Acho que a mulher já me viu. Tá com um de vida. Chegou, Ash! Vocês do céu. Tem, tem, tem. Tem na bomba, tem na bomba, tem na bomba. Tem que ter plantado pra mim. Ah, tem no bomba, tem no bomba. Peguei, peguei, peguei. Tô cego. Tô cego. Três pra mim. Cesta um inimigo. Pegando o CT. Tchau, tchau, tchau. Uh! Boa! Caraca, bicho. Ai. Boa. Nice. Nossa, pit Qual é o Driving? Estou indo? Boa Sério para mim. than on man." Boa Sério, Series Sério. Tendo bomba. Boa, jogou muito, pai. Jogou mo¶... Ie que lag. Que é isso? Não pedi para abrir a mira. minute That, Que que é isso? Estar um inimigo. pode ir estou bem lagado só plantar ela vai estar aqui só planta o 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